Yo, o que é, galera? Chichapalov aqui e bem-vindos a Angelina Jordan Day. Hoje vamos reagir a Angelina Jordan. Temos muitos vídeos aqui prontos para ir e eu vou assistir cada um deles. O primeiro que vamos assistir é Um incrível 7 anos que cantam fly to the moon, fly me to the moon. Então, deixa eu explicar para vocês aqui no canal. Como de hoje, estamos oficiadamente lançando as três fases. Que são o dia de artista, a semana de artista e o mês de artista. Então, o que acontece é O artista que melhor performa em cada categoria, muda para a próxima fase. Então, digamos que Angelina Jordan tem mais views do que o artista de amanhã. Isso significa que Angelina Jordan vai receber uma semana de artista. E então, digamos que ela performa melhor do que os outros artistas no artista de amanhã. Então, ela vai receber uma semana de artista. Todas as regras e regulações estão na minha página. Então, clica naquilo para encontrar as regras. A toda ideia é que... Cada artista vai ter cinco canções. Eu vou escolher as canções mais populares. Ok? Então, que será legal para todos. E também... Nós vamos... Nós vamos... Countar as views, likes, comentários, comentários, watch time, and the subscribers. Cada categoria vai ter diferentes pontos. Então, se Angelina Jordan tem mais views do que qualquer outra semana, ela obtém cinco pontos. Se ela está em 2º lugar, ela obtém quatro pontos. Se ela está em 3º lugar, ela obtém três pontos. Ok? Então, todas as regras vão estar no meu site ou no meu site. E você pode ler isso lá. Então, o que você precisa fazer é... Veja o vídeo. Veja até o final, para que possamos ver o tempo. Like o vídeo. Comentem. E subscrevam. Isso vai aumentar as chancesas de Angelina Jordan ganar o dia de artista. Amanhã nós vamos ter um artista diferente e seus fãs vão fazer o mesmo. Então, o que eu quero saber de vocês é... Quem você quer ver mais no canal? É não uma competição, mas o mais que vocês me mostram o que vocês querem assistir, o mais que eu vou reagir a isso. E o dia de artista é só para mim ter uma sensação e saber como o artista é. Mas então, na semana de artista, nós vamos aprender mais sobre eles. E no mês de artista, nós vamos ver em um documentário profundo, ver no escenso, e ver no meio de diferentes coisas. Então, se você quer ver mais de Angelina Jordan, enviá-se para seus amigos. Faça sua responsabilidade. Veja, comentem, like, subscribe, e faça tudo o que está nas regras. Lembre-se, se ela tiver primeiro lugar em views, primeiro lugar em comentários, primeiro lugar em subscrevores, primeiro lugar em likes, primeiro lugar em watch time, ela vai ter 5 pontos por cada categoria, que vai adicionar a 25 pontos, que é um signo muito bom de que ela pode ganhar. ok? Então, porque esse é o primeiro vídeo, eu estou explicando isso em detalhe. Então, nós vamos ter 5 vídeos hoje, de volta para volta. Depois desse vídeo, esse é vídeo número 1, nós vamos ter vídeo número 2, número 3, número 4, número 5. Sempre vai ser no meio do dia, sempre vai ser no tempo de Londres. então, no meio do dia, 12.15, 12.30, 12.45 e 1 p.m. são 5 músicas, todos os dias, um artista diferente, 5 músicas de volta para volta. Todos vão ter uma chance para apoiar seus artista, seu artista favorito, e como as notificações serão counted, ou como o todo o data, ou a toda a performance serão counted. Então, hoje é o Mundo, então, nós estamos lançando o dia de Angelina Jordan hoje. Então, uma semana de agora, exatamente 7 dias, de agora, nós vamos parar o contato, e vamos ver quantos views ela ganhou sobre esse canal, quantos views ela ganhou, quantos likes ela ganhou, sabe, então, vamos adicionar como ela performou no meu canal, porque isso vai refletir o que vocês querem assistir. E depois, uma semana, eu vou calcular, então, no mês de semana, eu vou calcular os pontos, e depois vamos fazer isso para todos os outros artistes, e depois, não este sábado, mas o próximo sábado, sabe, da próxima semana, nós vamos anunciar o scoreboard, e ver quem ganhou mais pontos. Isso vai ser divertido. E se vocês gostam de Angelina Jordan para ganhar uma semana completa, então, vá para e se inscreva, e like, e veja esse vídeo até o final, e, sabe, e é isso, é basicamente isso. Todas as regras vão estar no site. Ok, vamos fazer isso. Um, primeiro de tudo, eu vou começar com Angelina Jordan, um, um, muito curto vídeo, um, isso é apenas para nós, para entrar em Angelina Jordan, então, esse é um vídeo de um minuto, e, um, e, então, vamos continuar a os vídeos oficiales, então, vamos fazer isso. Wow, ela já começou muito bom. I love that she has the vibrato, and let me sing forevermore. You are all in love for all I worship and adore. And of the word, please be true. And of the word, I love you. Feel my heart with song, and let me sing forevermore. You are all in love for all I worship and adore. And of the word, please be true. Wow. And of the words I love you. Okay. Angelina Jordan, isso foi, um, apenas um desenho. Agora, na verdade, vamos ir ao vídeo oficial, que, um, que eu escolhi para Angelina Jordan, que é Flight me to the Moon, que é a mesma coisa, mas é a, Oh, sorry It's The View 2014 Let's go Well, hi, everybody This is 8-year-old Angelina Jordan And she's from Norway Hi What do you like to do for fun? Singing No kidding So you're over in Norway And you're singing around the house And then you hear Hey, there's a show on TV Where you can go and sing, right? What's it called? The View? Oh, yes, that's this one Yes, you can sing on this one, you're right But at home it was called Norway's Got Talent Yeah Had you watched it before you were on it, honey? Uh, yes And did you think when you saw it Hey, maybe I could be on that show? Yeah Yeah How long have you been singing since you were how old? Uh, I was very young When I was, um One and a half One and a half you started singing Do you remember As opposed to she's being She's very old now I was very young I started with jazz Oh, jazz, sure Yeah, my baby's doing that too Uh, studying all the classics Ella, everyone Um, so did you do well on Norway's Got Talent? Yeah Yeah, what happened on that show? She won I did win the The Norway Got Talent You won? Yeah Yeah Was that fun? Yeah 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 Um, here in America We really enjoy eight-year-old girls Who could sing like you Wow So we were hoping that you would sing for us You can see that the way she talks She is a child But the way she sings She sings better than many adults Or adults Wow Wow Vamos ver o que spring é assim Can't you better And Mars And all the words Hold my hand And all the words Darling, kiss me Build my heart with song And let me sing forevermore You are all I long For all I worship and adore And all the words Please be true And all the words I love you Wow, excellent Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And all the words Hold my hand And all the words Darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long For all I worship And adore This is so touching And all the words Please be true And all the words I love you I can't believe she's eight years old With that voice See, she's still a kid You're very good We'll be right back After this Angelina Jordan You always have power Wow Guys This is so cool And I really hope Angelina Jordan Wins The artist day Because I want to see more of her This was video number one We have five videos today So Let's go to video number two It's on my channel But always If you want An easy access Go on to my site Which is in the description And you can find The whole list there But It's gonna start In a few minutes So Go over and check it out Remember It's every day At 12 12.15 12.30 12.45 And 1 p.m You can chat With me Or With everyone Who's watching On the premiere And It's gonna be really fun Okay I'll see you In the next video Come back In a few minutes And You will be able To watch it This is gonna be awesome Angelina Jordan Day I'll see you guys Very soon